A gente chama agora o doutor Alexandre de Amorim Teixeira, ele possui graduação e mestrado em Geologia pela Universidade de Brasília, MBA em Gestão Estratégica de Marketing pela FGV, especialização em Gestão de Banco de Dados pela Unicesp e doutorado em Geociências Aplicadas pela Universidade de Brasília. Atualmente é especialista em Geoprocessamento da Agência Nacional de Águas, tem experiência na área de Alciências, com ênfase em Sistemas de Informações Geográficas, atuando principalmente nos seguintes temas, Banco de Dados Geográficos e Tomada de Decisão em Recursos Hídricos. Doutor Alexandre Amorim. Bom dia a todos. Bom, bom dia. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do Jorge. A gente vem apresentar aqui um pouco do que a gente faz aqui na área de geoprocessamento, utilizando soluções livres na Agência Nacional de Águas. Bom, vou falar aqui um pouco do nosso negócio lá na agência, que, de acordo com a Lei 9433, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ele define a bacia hidrográfica como a unidade territorial para a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos e da atuação do CINGRE. Bom, o que é importante na Resolução 30 do CNRH é que a gente tem que adotar a codificação de autofofstater para a gestão de recursos hídricos. Bom, o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, ele é estabelecido por essa lei, 9433, cujos objetivos é reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos do Brasil, além de atualizar permanentemente informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos e fornecer os subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Esse é o nosso site, onde nós temos o portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. E, como vocês podem ver, a gente tem uma série de informações que é inerentemente relacionada à informação espacial, como a divisão hidrográfica, a quantidade de água, a qualidade de água, os usos de água, o balanço hídrico, os eventos hidrológicos críticos, o planejamento com os planos nacionais, enfim, uma série de informações. Essas informações, elas são principalmente utilizadas na elaboração dos relatórios de conjuntura dos recursos hídricos para ajudar na tomada de decisão, e ela tem uma certa temporalidade. Muitas dessas informações são baseadas em informações como o quê? Como a disponibilidade hídrica, como o uso de demanda de recursos hídricos, como que ela está espacializada, como que eu tenho aqui a minha relação de demanda e disponibilidade hídrica, em relação também ao balanço qualitativo e quantitativo de recursos hídricos no Brasil. Esses planos são feitos também, a gente pode fazer não só em escala nacional, mas a gente pode também focar em algumas bacias críticas, como aqui a bacia do Rio São Francisco. Alguns desses relatórios são feitos também especificamente em alguns eventos específicos, como a crise de água em São Paulo, que teve em 2014, e do evento do desastre de Mariana, por exemplo, na bacia do Rio Doce. Bom, quando a gente recebeu o convite do Jorge, a gente identificou na agência aonde que a gente tinha a aplicação de software livre específico para gerar essas informações espaciais. E a gente identificou, na realidade, três núcleos de geração dessa informação, utilizando soluções livres. A primeira foi na coordenação de hidrologia, utilizando linguagem Java, sistema de banco de dados Postgre e o SIG, o OpenJump, com o pessoal ao lado da coordenação de hidrologia. Eles desenvolvem ferramentas de estudos hidrológicos, chamado FERA, aonde você tem uma série de módulos, por exemplo, módulos desenvolvidos em contínuo desenvolvimento, como o de análise de mudança de séries temporais hidrometriológicas, o módulo de modelagem hidrológica, por exemplo. Dentro da Superintendência de Tecnologia da Informação, utilizando o Python, GEDAL, PLPG, SQL e PostGIS, PGRaster, foram desenvolvidas uma série de funcionalidades também, aonde foi aplicada a metodologia do REND, que é uma normalização do modelo digital de elevação, aplicação do Python utilizando o GEDAL, junto com o GEDAL, para fazer a aplicação desse algoritmo de modelagem hidrologicamente consistente, utilizando dados vetoriais, que é o Agriden. E algumas soluções também, que como é bem específico do nosso negócio, para a geração da base hidrográfica fotocodificada, e a geração das áreas de contribuição hidrográfica, aonde para cada nascente, para cada início de drenagem, eu tenho que gerar a minha área de contribuição hidrográfica. Então foi aplicado esse plugin, utilizando o Python com o GEDAL, que se chama FlowPath Delineation, onde para cada início de drenagem que eu tenho, eu tenho a geração dessas áreas de contribuição hidrográfica. E ela também foi aplicada, a gente está fazendo alguns testes agora, o Gustavo está aplicando, e ele foi aplicado utilizando, ao invés de Python, GEDAL, dentro do PostGIS, utilizando o PGRaster. Outra aplicação que a gente também utilizou lá, utilizando essa ferramenta com o PostGIS, com o PGRaster, foi justamente a eliminação de pixels no data, imagens SRTM de 30 metros, a partir das imagens que a gente tem do pixel de 90. Outro trabalho muito interessante também, que foi feito junto lá na STI, foi o mapeamento e identificação de possíveis locais para reservação de água, utilizando o modelo digital de elevação, o SRTM. Mas, assim, é uma escala, assim, inicial, de um trabalho que foi bem interessante, que o pessoal fez lá na agência, para fazer justamente o potencial de reservação de água que a gente tem para certas bacias críticas, e depois expandir isso mais para o Brasil. Bom, dentro da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, lá na coordenação do Conjuntura e Gestão da Informação, a gente desenvolve uma série de funcionalidades, que é onde a gente constrói a base hidrográfica autodificada, que ela é utilizada como base para todas as informações que são geradas. Para os planos, para a parte de regulação, enfim, de uma forma geral. Nós utilizamos a linguagem Python, Guedal, PLPG, SQL, banco de dados PostGRI, SQL e PostGIS, o SIG utilizamos o QGIS e o GRAS, utilizamos o Terra Hidro Console, o Taldem, o PG Hidro e o G-Network. Vou falar um pouco deles aqui rapidamente. Bom, primeiramente, para a geração dessa base hidrográfica autodificada, nós utilizamos uma série de processos que temos que utilizar a nossa hidrografia, a parte derivada do mapeamento cartográfico, só que ela simplesmente, como hidrografia, ela não funciona muito para a gente, porque a gente precisa das relações topológicas do que você está montante, do que você está juzante, por exemplo. Mas a gente trabalha também um pouco dessa hidrografia para a gente saber também se elas atendem os preceitos que a gente tem da codificação de Fafstetter. Você não pode ter confluência múltipla, sua rede de drenagem tem que estar toda conectada, enfim. Então, a partir do modelo digital de elevação neurologicamente consistente, aqui a gente não está conseguindo ver, mas a gente extrai as áreas de contribuição hidrográfica, nós temos os trechos de drenagem onde a minha hidrografia está totalmente topológica, com consistência topológica, e por uma série de processos a gente gera essa base hidrográfica autocodificada. Bom, esse daqui é um resumo do processo, onde a gente tem a entrada da rede hidrográfica, hidrográfica, no caso, o produto cartográfico, a gente faz a consistência dele, a gente gera as áreas de contribuição hidrográfica, a gente tem que ter a certeza de que você, para cada trecho de drenagem, você tem uma área de contribuição hidrográfica, e por uma série de processos aqui, a gente gera uma série de informações pré-processadas para ajudar na tomada de decisão em recursos hídricos. Para a geração das áreas de contribuição hidrográfica, nós temos um leque de uma série de bibliotecas para a geração do modelo digital de elevação andrologicamente consistente. Como nós temos uma aplicação muito específica, a gente utiliza o que há de melhor em cada uma dessas ferramentas, então nós utilizamos para gerar todos os produtos, que eu tenho a certeza de que para cada trecho de drenagem da cartografia eu tenho uma área de contribuição hidrográfica, eu utilizo aqui o Python com o GEDAL, algumas funcionalidades do Terra Hidro, do Taldem e do Graça. Então, na realidade, a gente está utilizando o melhor que tem de cada uma dessas ferramentas. Aqui um exemplo simples, aqui com o modelo digital de elevação andrologicamente consistente, a gente gera essas áreas de contribuição hidrográfica para cada trecho de drenagem. A base hidrográfica fotodificada, muitas escalas, que a gente fala, a gente pega na realidade as melhores escalas possíveis para cada uma das bacias que a gente trabalha, principalmente das bacias críticas para a gestão de recursos hídricos, e a gente incorpora ela toda numa única hidrografia. Então, a gente usa como a linha de costa, como um elemento integrador de todas as bacias da América do Sul, por exemplo. Aqui é um exemplo dessa área de contribuição andrográfica, onde a gente tem a linha de costa como sendo o elemento integrador dessas bacias continentais. E aqui é os dados de saída, por exemplo, que a gente distribui essas informações, elas podem atender várias pessoas por meio de, disponibilizando essa informação por meio de um shapefile, ou então ela entrando dentro de sistemas mais específicos. Bom, isso só foi possível, no começo a gente tinha um problema, que era um problema de desempenho. Então, em 2006, a gente tentou rodar para essa base integrada, era a base na escala do milionésimo, tinham 245 mil trechos de drenagem, a gente tentou rodar isso daí em sistema de informação geográfica e não foi possível, a gente não conseguiu rodar isso daí. Então, a gente partiu para trabalhar com o sistema de banco de dados espaciais, porque não era só uma questão de processamento da informação espacial em si, mas em si de trabalhar com as outras informações que você só conseguiria fazer por causa do volume de dados que era muito grande, e também pela complexidade que você tinha das perguntas, das consultas que a gente tinha que fazer para responder para essas informações, para tomada de decisão em recursos hídricos. Então, foi criado o projeto PGE Hídrico, que incorpora objetos no sistema gerenciador de banco de dados espaciais, PostgreSQL e PostGIS. Esse projeto foi muito inspirado no PGE Routing, não sei se o pessoal conhece, parte de roteamento. Então, ele incorpora essas funcionalidades dentro do banco de dados, como se fosse um complemento, que a gente chama de EDOM. Então, ele é utilizado para a construção de uma base hidrográfica codificada, que é essa base hidrográfica que a gente utiliza como referência na agência. A gente faz o cálculo, pode também ser aplicado para fazer o cálculo de disponibilidade hídrico, enquadramento de recursos hídricos, a regionalização de vazões, balanço hídrico, cálculo de demandas, enfim, ajudar na tomada de decisão em recursos hídricos de uma forma global. Interessante é porque, simplesmente, a construção da base hidrográfica codificada, você já tem que desenvolver uma série de funcionalidades que, na realidade, muitas delas serão utilizadas para você utilizar em outras áreas. Então, está aqui o Postgre, o PostGIS e o PGE Hidro atuando como complemento justamente com essas duas ferramentas. O PGE Hidro é dividido em PGE Hidro Schema e PGE Hidro Tools. O PGE Hidro Schema, nós temos o trecho de drenagem, ele está associado a uma área de contribuição hidrográfica, nós temos uma série de elementos lógicos que é importante para a gente na gestão de recursos hídricos. Por exemplo, todos os trechos de drenagem, desde a sua foz até a sua nascente, tomando como caminho, como trecho principal, a maior área montante. Nós temos o elemento lógico chamado curso d'água. Nós temos a relação de rede aqui, o arco e os nós. Enfim, todos os elementos que tem aqui do PGE Hidro Schema, eles são utilizados em várias fases, não só da construção da base, mas sim também em outras soluções. Bom, o PGE Hidro Tools é composto por tabelas, procedimentos, consultas, funções e views, visualizações. O PGE Hidro Tools, nós temos, está dividido em funções de consulta, onde eu tenho a consistência geométrica, a consistência definida pelo usuário e as funções de execução. Quais são essas funções? Então, nós trabalhamos com uma das principais, que é os trechos ajusantes até a foz da bacia. Se eu tenho os trechos ajusantes até a foz da bacia, eu tenho a distância à foz da bacia. Mesma coisa, os trechos amontantes, eu vou ter a área amontante, trecho imediatamente amontante, trecho imediatamente ajusante. Os trechos do curso d'água principal, o trecho mais ajusante, enfim. Porque eu preciso de todas essas informações aqui para fazer a codificação de Fafsetter. Aqui são, como é que foram implementadas as funções de consulta. Então, tem o objeto, o número de objetos e o objeto N, a numeração dele. Então, para uma função onde eu quero saber quais são meus trechos de drenagem que estão amontante, a partir do identificador do meu trecho de drenagem, o 15, ele vai me dar uma resposta com os cinco elementos. Aqui, usando esse mesmo valor 15, que é o valor identificador único do trecho, eu tenho o número de trechos que eu vou ter aqui, no caso, amontante. E aqui eu quero saber, do meu trecho 15, eu quero saber o terceiro elemento, que é o 48. Então, ele está implementado dessa maneira, assim eu consigo utilizar essas várias funções em diversos momentos. Aqui, a função de consulta, que vai utilizar justamente aquela outra consulta, só que vai fazer a agregação espacial, onde eu vou saber exatamente o valor da minha área amontante. E aqui são funções de execução, onde eu utilizo essa função para ela calcular todos os trechos amontante, a área de contribuição amontante, a partir de cada um dos meus trechos de drenagem. Bom, o PGE Hydra é composto por 136 funções otimizadas, criações de views e funções na criação do modelo de dados, 17 tabelas espaciais, 15 tabelas não espaciais, colunas indexadas, com restrições de integridade, tabelas normalizadas, tabelas de domínio, para otimizar ao máximo as consultas, em grande volume de dados, mas não só isso. É a complexidade de muitas consultas que a gente tem que fazer, então a gente consegue otimizar tudo isso em sistema de banco de dados espacial. Então, aqui, eu estou mostrando como estão as tabelas dentro do banco, a gente cria um esquema chamado PGE Hydra específico, para separar do esquema público. Da mesma forma, aqui estão as funções que foram desenvolvidas, essa aqui é justamente aquela função, onde é uma função simples, que a gente usa em PLPG SQL. Então, a gente optou por utilizar essa linguagem, que é uma linguagem, entre aspas, tranquila de ser trabalhada em banco, ou uma pessoa que for entrar nessa área, acho que é até mais fácil do que se você for usar outro tipo de programação. Mas, enfim, a gente usa uma consulta recursiva super simples, que, conversando aqui, tomando umas duas cervejas, você consegue entender ela direitinho. Bom, aqui são as views que a gente tem, essas informações são importantes, e lembrar o seguinte, que a gente tem o PGE Hydra, essas tabelas normalizadas, está tudo feito, para justamente você ter a maior otimização que você tem, para conseguir responder as nossas perguntas. Só que a gente utiliza essas informações aqui, é óbvio, são views onde eu vou ter minhas informações, elas vão estar repetidas, mas isso por quê? Porque essas views, elas vão ser exportadas, por exemplo, a Shipify, elas vão ser bem utilizadas, para quem quiser tomar uma decisão simples, por exemplo, em recursos híbridos. Você não precisa estar sabendo a relação entre as tabelas, para você conseguir montar e saber quem é quem aqui. Não, simplesmente a gente monta isso daqui, que você consegue tomar a decisão simples, por exemplo. Então, isso daqui pode ser adotado por pessoas, usuários, ou então por meio de sistemas, por exemplo. A gente deixa essas duas opções, ou você trabalha com as informações normalizadas, ou então você vai simplesmente trabalhar com as informações em um tabelão, sei lá, vou botar isso aí dentro de um data mine. Bom, por que é importante a gente trabalhar isso em sistemas gerenciadores de multidados espaciais? Você tem a importância da organização do banco, vai estar todo organizado, você tem a normalização das tabelas, a determinação das restrições de integridade, indexação dos dados. Isso permite a consistência dos dados, a otimização de consultas, com processamento de um grande volume de dados, consultas complexas, respostas rápidas, centralização, barra de disseminação dos dados e informações, e principalmente de funções e procedimentos. Enfim, o banco também já oferece o acesso e o backup. A gente desenvolveu essas funcionalidades dentro do banco, mas elas podem ser acessadas por qualquer sistema de informação geográfica. Então, no fixo A, você vai ter que usar simplesmente um sistema de informação geográfica específico, se é quanto um GINS, enfim. Então, você consegue, com todos esses aqui, menos que esse daqui, você não consegue editar os dados dentro do banco. Todos os outros você consegue visualizar e consegue editar os próprios dados dentro do banco. O que é interessante é que a gente, por exemplo, aqui é um exemplo. Nós temos aqui a função 1 e a função 2, as tabelas espaciais, não espaciais, as tabelas de domínio e as minhas views. A função 3 vai utilizar a função 1, mas isso nada impede que a gente tenha uma função 4 que vai ser utilizada na função 1, 3 e F2. Então, mesmo depois da construção da base, é interessante que a gente comece a disseminar o conhecimento, que você comece a utilizar e não reinventar a roda. Porque, como vocês perceberam, a gente gera uma série de informações que são totalmente diferentes, quer dizer, não é totalmente diferentes, mas são de competências diferentes. Por exemplo, o cálculo de disponibilidade hídrica, o cálculo de demandas. São equipes diferentes que estão trabalhando sob a mesma orientação. Mas é importante, é interessante, que você comece a utilizar uma função que é utilizada, por exemplo, para fazer o cálculo de qualidade da água. Ela pode ser utilizada tanto para a parte de quantidade de água, quanto na parte de fazer cálculo de uso de recursos hídricos, por exemplo. Então, o seu dado de saída pode ser por meio do mapa, um gráfico, um shapefile, uma tabela, enfim. A coisa que é interessante que a gente faz na agência, e justamente tem muita essa discussão sobre o sistema de informação geográfica e o sistema de bancos de dados espaciais, é que, a partir do sistema de bancos de dados espaciais, a gente entra em contato com o especialista, porque, assim, quando a gente chega em uma instituição e fala sobre o sistema de bancos de dados espaciais, todo mundo acha que, todo mundo tem que aprender sobre o banco de dados, mas essa não é a realidade. Na realidade, você precisa de ter um analista que vai conversar com o especialista, vai pegar aquele negócio, vai transformar no script e você vai ter um resultado lá dentro do banco. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a pegar o conhecimento dessa pessoa, a gente coloca em forma de procedimentos, e isso está dentro do banco de dados. Só que o próximo momento, para rodar esse processo, você precisa de ter um analista de banco para pegar esse script e mandar rodar. O que a gente faz na agência, que a gente está tendo um grande sucesso, é de você conversar com o especialista, pega suas especificações, converte isso no script com o resultado, mas você faz uma interface, uma interface super simples, com botões, vamos dizer assim, todo mundo gosta daquela interface com botões, com a entrada de dados, então você não precisa mais do analista de banco, que simplesmente o especialista pode chegar e gerar essa informação. Esse é um exemplo aqui, por exemplo, do script que a gente utiliza para fazer a construção da base hidrografa fotocodificada. Então a gente desenvolveu uma funcionalidade, um plugin lá dentro do PgHidro, que a gente chama de PgHidroTools, dentro do Quantum GIS, que a gente utilizou aqui Python, onde você tem todas aquelas informações que eu falei, desde a criação do dado, a criação do esquema, até a importação dos seus dados de entrada, os trechos de drenagem e as áreas de contribuição hidrografa. Aqui a gente faz a consistência topológica, ele me avisa aqui quais são os erros que eu tenho, eu posso exportar esses erros, eu posso, por meio de view, ou então por meio de exportar um shapefile, eu posso colocar lá. Uma grande funcionalidade também do banco de dados, que a gente pode conseguir fazer a edição de dados, é a edição multi-usuário. Então, por exemplo, a gente exporta um erro desse daqui de inconsistência, a gente pode dividir pelo número de especialistas que estão fazendo a edição desse banco. A gente tem uma efetividade, por exemplo, tem uma consistência aqui que é de trecho de drenagem e área de contribuição hidrográfica, utilizando as ferramentas que eu falei anteriormente, a gente tem uma eficiência de 98% a 95%. Mas esses 2% ou 5% numa base hidrográfica de 300 mil trechos representa aí muita coisa. E isso tem que ser feito manualmente, não tem jeito. A gente está melhorando cada vez mais esse processo automático, mas você tem que botar a mão na massa, você tem que fazer isso daí. Então, a ferramenta aqui do banco, a gente permite com que você consiga fazer essa edição multi-usuário. E ela não fica serial, ela fica um processo paralelo. Então, aqui é uma interface de como que serão geradas todas as informações hidrográficas, colocando as informações do SRID que vai ser utilizado para cálculo de área, de comprimento de trecho. E aqui os dados de saída, caso queira exportá-los para a shapefile. Bom, a gente começou no desafio em 2012, que foi de rodar a base, a gente conseguiu rodar essa base aí, tínhamos, como eu falei, 245 mil trechos de drenagem. A gente conseguiu rodar isso com sucesso, o volume de dados foi simplesmente cada vez aumentando, até que em 2017, a gente vai estar beirando aqui, por volta de 2.750.000 trechos de drenagem para essa base hidrográfica autocodificada, a multiscalas. Que essa multiscala, a gente vai, desde a escala do milionésimo, 250, 100, 50, até 25 mil. Em alguns casos, até para mil também. Finalmente, a gente teve um contato do pessoal da Prefeitura de Niterói, a gente já faz a articulação. Cadê o Gabriel? Está aí? Gabriel do INEA, Rio de Janeiro? Gabriel, não se esconda. Não, chegou ainda aí. A gente fez o... Essa metodologia toda, de construção da base hidrográfica, a gente repassa para os estados. Então, a gente, lá na SPR, além de construir a base, ficar responsável pela construção da nossa informação interna, a gente repassa essa metodologia para quem tiver interesse. A gente passou para o pessoal do Rio de Janeiro, eles estão trabalhando lá na escala 1 para 25 mil, e o pessoal de Niterói entrou em contato com a gente, acho que na escala 1 para 1 mil, então a gente fez essa articulação, escala federal, estadual e municipal, na geração de uma base hidrográfica de referência para a gestão de recursos hídricos. Bom, os dados da gente estão disponíveis aí por meio também do visualizador da Indie, e lá, a partir dos metadados também, lá do pessoal da Indie. A gente utiliza a plataforma do GeoNetwork para disponibilizar os metadados, então foi lançado o portal em 2013, a gente dissemina esses dados, estamos utilizando hoje a versão 2.6.3, estamos trabalhando com a 3.0, que está em teste, nós temos 220 planos de informação espacial e aproximadamente 100 gigabytes de dados. Esse daqui é o portal de dados, de metadados da ANA. Aqui, por exemplo, a gente está pegando a base hidrografa fotocodificada a multiscalas, essa é a versão 2012, mas enfim, tem várias outras informações aqui, recomendo que todos vocês acessem para ver essas informações. Aqui está mostrando como aumentou bastante o número de visitantes únicos e o download dos dados, a partir do momento que a gente começou a disponibilizar essas informações. Na realidade, o portal do GeoNetwork foi muito interessante, porque, principalmente com a lei do cidadão, de acesso às informações pelo cidadão. Isso. A gente recebia isso de demanda o tempo todo, precisamos de tal informação, isso bateu lá na mesa da gente, a gente tem que responder isso em 10 dias. A partir do momento que a gente colocou esses acessos do portal de metadados, ficou muito mais fácil, isso aqui é bem acessado o tempo todo. Bom, gostaria de novo, agradecer ao Jorge pela experiência de a gente vir trazer aqui para vocês o que a gente tem feito na parte do processamento para gerar já informações. Esse é o meu contato, esse é o meu contato, esse trabalho foi desenvolvido pelo Gustavo, pelo Fucne e pelo Saulo, nas diversas áreas que a gente identificou lá, que a gente trabalha com software livre para geração de geoinformação. Quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Se tiver alguém, unidades estaduais de gestão de recursos hídricos, aqui tiver interesse em adquirir essa metodologia, é só entrar em contato com a gente, que a gente repasse a metodologia. A coisa que foi interessante, que essa metodologia a gente passava, quando a gente trabalhava com um sistema de informação geográfica proprietário, era bem embaçado, e a gente levava, sei lá, 40 horas para passar essa metodologia. Hoje em dia, a gente faz essa capacitação de forma online, em uma conversa. De duas a três horas, a gente repassa essa metodologia. Então, ele ficou muito mais leve, ficou muito mais tranquilo, e a gente conseguiu a escalabilidade para trabalhar com um volume grande de dados. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Muito impressionante perceber a polivalência da Ana no uso de diversos e diferentes tipos de software livre para a já informação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Ana é uma das poucas instituições que tem uma carreira específica de analista de já processamento. A gente tem duas carreiras lá, que uma que é especialista em recursos hídricos e especialista em geoprocessamento. Aí somos 26, 24 especialistas em geoprocessamento lá. E é muito trabalho. A gente percebe, então, o reflexo disso numa apresentação como essa, a multitude, a polivalência. É fantástico. Parabéns. A gente vai ter a mesa redonda no final da manhã, junto com o palestrante da Embrapa também. E aí E aí E aí